Olá! Bom, meninas, estou no cenário diferente hoje. Essa aqui é a minha rara, para quem não conhece ainda. Eu comprei ela na Tokstok, paguei umas 90 de umas, ou 80, não lembro, alguma coisa por aí. E eu meio que tive que comprar ela, porque no meu armário não tem nenhum espacinho para pendurar roupa. Então eu precisava comprar para colocar camisa, casaco, essas coisas. E ela é muito incrível, eu adoro ela. Então, é muito bom, porque sempre que eu quero usar alguma coisa que está, tipo, soterrada no meu armário e eu não lembro, eu coloco ela aqui, daí eu acabo lembrando de usar, porque eu vejo ela no dia a dia. E, bom, é isso. Hoje eu vou gravar um vídeo mostrando os presentinhos que chegaram aqui na semana passada e retrasada. Nessa semana passada chegaram algumas coisas da Sheinside, e na semana retrasada chegaram presentinhos da Romwe. Eu acho que é isso. E a primeira coisa que eu vou mostrar é esse suéter lindo de gatinho, que foi presentinho da Romwe. Eu já vi várias meninas usando ele, inclusive meninas daqui, do Brazil. A Bru, eu acho, depois das 15, postou um look com um desse, ou com um bem parecido. E a Mel postou esses dias um look com exatamente esse suéter. E eu achei ele a coisa mais fofa, fiquei muito feliz quando ele chegou aqui em casa. E estou usando ele, usei ele o dia todo hoje, porque ele é muito gostoso, muito quentinho. E eu adorei, muito. Aí ganhei esse vestidinho de onça da Romwe também, que é a coisa mais fofa. Eu adoro peças de onça, mas eu nunca acho, tipo, peças que eu realmente gosto, assim, de oncinha pra comprar. Porque geralmente elas são meio cafonas. E essa aqui eu adorei. Eu inclusive postei um look com ela. Com ela não, com ele, com esse vestido. É, no site da Lilian Patti. Pra quem não sabe, eu tô postando um look a cada sexta-feira lá. É, e eu postei um look com esse vestido lá. E depois, provavelmente, eu vou fotografar um look pro blog com ele também. Porque ele é muito gostoso, muito lindo, tudo de bom. E eu acho que eu tô tapando a luz, assim. Uh, é, tá vendo? Ficou mais escura. Bom, mas enfim, eu adorei ele, ele é muito fofo. É, e depois eu vou colocar o link de todas as peças lá no post do blog, pra quem quiser comprar também. Aí, ganhei essa calça. Olha aí, eu te tiro a cabiúde. Cabiúde! É, ganhei essa calça que eu adorei. Também da Romwe. Que é uma legging, basicamente. Só que ela é toda rasgadinha. Deixa eu colocar o braço aqui pra você ver. Olha só, ela é toda rasgada. Quando eu vi ela no pacote, eu achei ela meio esquisita. Tipo, hum, será que eu vou ficar meio perigótica com ela? É, sei lá, tipo, uma impressão meio ruim, assim. Mas, quando eu vesti, eu amei. E eu uso ela, tipo, agora todos os dias, porque ela é muito confortável. E ela é linda. Então, tipo, eu coloco ela numa camiseta preta e já me sinto gata pra sair. Então, eu tô até pensando em comprar outra pra caso aconteça algum desastre com essa calça. É, na verdade, dá pra comprar uma calça legging normal e customizar, fazer os rasgos. Mas, eu não sou muito boa de customização, então acho melhor comprar outra. Aí, ganhei esse shortinho aqui, que é muito fofo. Que tem um barrado de ondinhas. É, achei ele super lindo porque ele é classiquinho e elegante. Então, acho que vai dar pra criar muitos looks bem legais com ele. E também porque eu tenho shorts branco que eu uso, tipo assim, se eu não uso o meu preto de crochê ou meu jeans básico, eu uso esse shorts branco. E aí, as pessoas não aguentam mais me ver com ele. Então, eu acho que esse vai ser um bom substituto. E ele chegou com esse cinchinho aqui, preto, básico. E eu adorei. Dorei. Aí, ganhei esse shortinho, que é muito lindo, estampadinho. Eu acho que a Betty, do Le Blog de Betty, tem um bem parecido com esse. E eu, inclusive, postei um look com ele bem recentemente. Foi um dos últimos looks que eu postei. E recebi críticas muito agressivas das leitoras, né? Críticas construtivas. Elas falando, tipo assim, Ai, Giovanna, você é linda, eu te adoro. Mas você tá horrorosa nesse look. Você ficou parecendo um barril, um violão ao contrário. Sei lá, me falaram coisas, assim, medonhas sobre o meu look. Mas, tudo bem, eu gostei. Eu achei bem legal. E também recebi várias críticas positivas. Mas foi, tipo, um daqueles looks que é... Ame ou odeie, sabe? E eu achei bem legal, porque eu achei bem diferente do que eu faço normalmente. Dos looks que eu monto. E eu adorei. E eles, tenho certeza que eu vou usar muito. Ganhei também. Essa senha jeans. Opa, tá ao contrário. Essa senha jeans, rodadinha. Muito linda. Eu vi uma, tipo, igualzinha a essa na Topshop. E só que ela era meio cara. E aí eu não comprei. Porque eu estabeleci, tipo, um limite, assim, de grana que eu posso gastar por mês. Com coisas que eu não preciso mais. Tipo roupa. E já tinha passado do limite quando eu vi essa sainha, né? Passei do limite das compras. E entrei no Topshop, porque eu sou muito fiquediente. E aí eu acabei não levando, mas Jesus pensou. Giovana, uma garota tão boa e fofinha, vou mandar uma saia para ela. E aqui está a minha saiazinha linda, igual a da Topshop que eu queria. E eu adorei ela, achei ela muito fofa. E eu, tudo de bom, muito obrigada, Jesus. Te amo. Também ganhei uma sainha, que é muito parecida com a jeans, só que ela é pretinha. E ela é muito gracinha, adorei. Eu só tenho uma saia... Uma não. Uma. É, eu tenho uma saia preta rodadinha. E ela é de couro fake. E ela é muito curta. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que desde que eu comprei ela, talvez eu tenha crescido. Pra quem sempre me pergunta, aliás, eu tenho 1,58m, tá? E muita gente veio me perguntar, sei lá, porquê. Mas enfim, tenho 1,58m. E a saia mesmo assim está curta pra mim. O que é um milagre, porque as saias sempre ficam gigantes. Quando eu coloco mesmo as mini saias. Né? Mas, enfim. Essa saia está muito curta e eu só uso com shortinhos agora. Porque eu fico meio incomodada, né? Fico aparecendo a bunda. E aí, é... Meio irritante e tal. E aí eu recebi essa e adorei. Que aí eu vou poder... Poder usá-la de vez em quando de uma forma mais confortável do que a outra de couro que eu tenho. E por último da... Romwe. Eu ganhei essa bolsinha que é muito fofa. Ela é meio vintage. Por causa da cor e do formato e tudo mais. E eu acho que ela é muito bonitinha. Ela é minúscula. Mas é muito boa, porque... Porque eu gosto de bolsas pequenininhas. Eu sou uma pessoa bem prática. Então, eu quase nunca saio de bolsa. Eu, tipo, ganhei agora há pouco uma capinha de celular. Que dá pra colocar cartão, documento e tal. Então, eu quase nunca mais saio de bolsa. Desde então. Porque, né? Como eu disse, eu tenho preguiça. E aí, eu ganhei essa bolsinha do orelha. Porque eu também sinto falta de sair, tipo, com batom, grampo, sei lá. Coisa de cabelo. Essas coisas de mulherzinha. E aí, com a bolsinha agora eu vou poder colocar tudo. Eu adorei. Ela é muito fofa. E naquele look que eu comentei, que eu postei. Que as meninas foram lavadas. Dos shortinhos. Eu também usei essa bolsa. E ficou muito lindo. Vocês têm que conferir. Vou deixar o link pra vocês verem. E agora eu vou mostrar as coisinhas que eu ganhei da Shinside. Foram quatro coisas. A primeira que eu vou mostrar. É essa bolsinha rosa. Muito, muito mega. Eu adorei ela. Ela é de crochê. E eu acho que ela é muito fofa. E apesar dela ser comportadinha por causa do modelo. Ela vem com a gorinha, assim, quase até aqui em cima. A cor dela é bem chocante. Então, eu acho que vai dar pra montar um look muito bonito. E eu adoro peças neon. Eu tô numa febre, assim, de rosa. Tô amando tudo que é rosa agora. E não sei porquê. Eu não era muito do rosa. Mas agora eu tô gostando bastante. E eu adorei essa luzinha. Adorei. Aí ganhei... Ai! Esse shortinho de coração. Que eu achei bem bonitinho. Mas eu admito que eu fiquei um pouco decepcionada. Porque eu sempre via ele nesses sites jinglingues. E eu ficava apaixonada. Tipo, ai meu Deus, eu quero esses shorts. E aí, quando chegou, eu achei ele bem gigante demais. Tipo, muito... Sabe? Muito... Eu não sei qual que é esse adjetivo. Meu balão, sabe? É... Meio grande demais, assim. Eu, aliás, nem provei ele. Mas, não sei. Tenho a sensação de que vai ficar gigante. O que é raro, né? Porque eu tenho um quadril meio largo. E as coisas... Essas coisas chinas ficam, geralmente, bem injustas em mim. Mas, no geral, eu achei ele muito, muito gracinha. Tá? Vou provar e depois conto pra vocês. Aí, ganhei... Esse shortinho. Que é tipo um short saia. Com barradinho assimétrico. E eu achei ele muito legal. Muito diferente. E eu descobri que ele é meio que a peça do momento, assim. Porque eu vi várias blogueiras postando fotos de look com ele. E meninas comprando. E mostrando no Instagram. Então, fiquei feliz que eu ganhei um. E eu estou doida pra usar. E a última peça. É essa sainha muito fofa de estampinha asteca. Eu adorei ela, mas eu acho que ela não vai servir. Porque ela parece ser muito minúscula. Eu acho que eu não vou entrar nisso aqui. Mas, rezem. Rezem por mim. Porque eu realmente quero usar ela. Eu, inclusive, postei no look esses dias. Que eu usei pra gravar o vídeo da Zaxi. Mostrando a nova coleção da marca. E na produção eu estava usando uma sainha asteca. Com uma blusinha asteca. E eu achei, assim, a roupa maravilhosa. A sainha era da Marisa. Mas eu tenho certeza que eu nunca mais vou achar ela. Porque deve ser de algumas coleções passadas. Mas aí eles me mandaram essa sainha. Só pra eu dar um gostinho. Gostinho de felicidade, sabe? Porque eu olhei e falei. Ai, que sapalina. Mas aí quando eu vi o tamanho. Quando eu abri o pacote. Eu vi. Meu Deus. Um rato caberia aqui. Não eu. Mas não custa nada tentar. Então, se eu provar e ficar boa. Eu, com certeza, vai ser, tipo, uma das primeiras peças que eu vou postar look. Então, aguarde. E bom, meninas. Espero que vocês tenham gostado das roupinhas e do vídeo. Semana que vem eu vou postar um vídeo desses também. De presentinhos. Porque minha mãe me mandou essa semana um monte de fotos de coisas que chegaram lá na casa dos meus pais. Tipo, coisinhas de papelaria. Roupinhas da Shiki Wish. E coisas da Capricho. E eu tô doida pra pegar. Então, assim que eu pegar, eu já vou gravar vídeo pra vocês. E se vocês gostaram, por favor, cliquem em gostei. Deem um joinha lá no YouTube. Querem me ajudar na divulgação. Me desculpem pela minha cara de sono. Se eu fiquei com cara de bosta. Com voz de bosta. Se eu fiquei corcundo no vídeo. É porque, né? São duas da manhã. Eu fiquei o dia todo na correria. Então, me desculpem qualquer coisa. Mas, é isso aí. Se vocês ainda não assinaram o meu canal, por favor, assinem. Porque aí, sempre que sair vídeo novo, vocês vão ficar sabendo isso de todo mundo. E é isso. Muito, muito obrigada por terem assistido. E beijinhos.